Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Obrigado e vamos adiante. O elemento Luiz Inácio Lula da Silva, que se diz pré-candidato a presidente da República pelo PT, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, defendem pauta comum no tratamento das mídias sociais. Ambos defendem que o conteúdo da internet seja regulamentado. Veja. Vamos fazer uma regulamentação. Nós fizemos o processo, você acompanhou, o Franklin Martins coordenou a nossa conferência de comunicação, participaram mais de 3 mil pessoas e nós deixamos para o governo Dilma dar entrada, não sei porquê que não deram entrada no Congresso Nacional, mas também não vou discutir porquê não deram entrada. Quando votar, pode ter certeza que se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação, porque todos os meios de comunicação, quando eu cheguei na presidenta, você tinha apenas 340 meios de comunicação que recebiam recursos públicos federais. Quando eu deixei o governo, já era quase 4 mil. E ainda acho que nós fizemos pouco. E eu tenho certeza que vocês podem ter certeza que nós vamos fazer isso. Nós vamos definitivamente regular a comunicação desse país, porque vai ser bom para o país, vai ser bom para a economia e vai ser muito melhor e mais saudável para a democracia. É preciso regulamentar as mídias sociais e a internet no plano econômico, para proteger a privacidade e no tocante especificamente ao conteúdo e a determinados comportamentos. Lula está animado com a possibilidade de voltar ao poder para censurar a imprensa. Ele vai admitir apenas aqueles veículos que falam bem dele e dos seus comparsas. Todos os que o criticam serão expurgados do ambiente jornalístico e social. Sabe, não é fazer o conteúdo. É dizer que tal conteúdo não pode ser publicado porque ele é ofensivo à sociedade brasileira, à nossa cultura, aos nossos costumes. Quem é que vai julgar? É a própria sociedade, não é o presidente da república. Sabe, quando uma televisão conta uma mentira política, uma mentira política. Eu não estou definindo a questão cultural, não. Mas vamos entrar no campo da política. Quando uma televisão conta uma mentira política, como contou tantas demoros contra mim, e que meu advogado entrava com pedido de direito de resposta, nunca tivemos. Eu lembro que uma vez apareceu uma ideia para a gente criar o Conselho Nacional de Jornalismo. Está lembrado? Era uma reivindicação dos jornalistas, que veio através do Sindicato de Brasília. E, antes da gente discutir, o meu companheiro Ricardo Coito o mandou para o Congresso Nacional. Conversou com o líder da bancada, não sei. Ou seja, a imprensa bateu tanto, a imprensa que defende a OAB, que defende o Conselho do Psicólogo, que defende o Conselho de Arquiteto, o Conselho de Engenharia, o Conselho de Medicina, ela babava com ódio da possibilidade de um Conselho Nacional de Jornalista. Por quê? Por que ele se sente tão ofendido? Com a regulamentação, o governo pode determinar aquilo que vai ser dito e escrito nas redes sociais. Ele pode determinar sua forma de pensar e de se expressar. Esse modelo é praticado nas ditaduras. Na verdade, o que eles chamam de regulamentação é apenas censura. O Brasil é o Conselho de Obrador da Cidade O Brasil é a 1840, Se tensou muitoidas.